O secretário municipal de ciência, tecnologia e inovação, Jerry Dutra, explica que a proposta com o sistema eletrônico é trazer mais agilidade e comodidade à população, que poderá comprar seus créditos e informar a utilização da vaga de estacionamento por meio de um aplicativo para celular. É bom frisar que o que está sendo feito em termos do start de Pato Branco é agregação de funcionalidades, o que a gente tem atualmente vai continuar funcionando, quem tem o seu cartão, quem não tem um celular, quem não tem um pacote de dados móveis, para quem não tem internet, todas as pessoas vão poder continuar utilizando por um tempo o sistema como ele funciona atualmente. É importante que o usuário comece a se adequar à nova realidade, que é o start de Pato Branco, que estará disponível a partir do dia 15 de fevereiro. A intenção é que, para aquelas pessoas que já são adeptas ao ambiente tecnológico, que gostam de usar aplicativo, que gostam de usar internet, que isso já faz parte do seu cotidiano, no sentido de facilitar, porque aí a pessoa não vai precisar ficar indo atrás do agente de trânsito, ele não vai precisar ter problemas depois para regularizar as suas multas. Então, com o aplicativo, ela vai conseguir fazer tudo isso, acionar que está estacionada, fazer aquisição de créditos, vai receber alertas, ou seja, a gente pretende facilitar já por uma parcela bastante significativa da população e, certamente, com o passar do tempo, as outras pessoas também vão progressivamente estar aderindo a esse novo formato devido à comodidade, à facilidade, e é isso que se pretende com a instalação do start. Pato Branco possui mais de 1.700 vagas de estacionamento regulamentadas, que são utilizadas continuamente pela população local e visitantes. A regularização do estacionamento digital rotativo é fundamental para agilizar o trânsito e organizar a utilização das vagas, oportunizando a rotatividade e a fluência do tráfego no município. O Star tem uma regulamentação que você pode ficar duas horas. Durante esse período que você deixar o cara estacionado duas horas por quadra, então você pode, sim, você pode chegar lá e dizer que você pretende ficar uma hora. E aí, então, vai ficar contando o tempo e é importante também as pessoas entenderem que, se ela ficar menos de uma hora, não vai ser cobrado esses minutos em que ele saiu antes. E também, se ele tiver a necessidade de ficar mais tempo, sim, pelo celular vai poder renovar esse estacionamento para que ele fique por mais tempo, não tenha essa dificuldade. E para as pessoas entenderem também, com relação à fiscalização, que eu citei aí a facilidade para os agentes, eles vão estar passando com reconhecimento de imagens, aí as placas são reconhecidas. E aí, aqueles que já estão fazendo uso do aplicativo, já vai aparecer lá que já está regulamentado, e que ele, então, não vai precisar ficar fazendo aquelas anotações, naquelas folhas, como funcionava no modelo anterior. O investimento do município é de mais de R$ 200 mil para garantir a operação do Star Digital. O aplicativo estará disponível para baixar na próxima semana, ou seja, última semana do mês de janeiro. A empresa vencedora da licitação está adequando o sistema conforme a demanda do município.